Pensa que você está na boca, você só senta nos cara da boca contando com as amigas quem é que te pode Pensa que você está no felo do fando, você só senta na boca, você só senta nos cara da boca contando com as amigas quem é que te pode Caralho, vai te pago, vai te pago, caralho, porra Vem, venha, caralho Tem que tirar ele aqui pra fora, o que é? Olha, ele tá ali, ele tá ali Pensei que ele ia bater, mano Não, 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 não Que isso, Viado? Que isso, Viado? Você tá espirrando no bagulho do cara? Que isso, Viado? Que isso, Viado? Olha, olha! Ele tá... É doceando o rabo É doceando o rabo Coberto, coberto Ô, ô, ô Você é louco? Só é doceando o rabo Vai pro reto, vai pro reto O cara, você é louco? Vai mexerar na bolsa, caramba Olha, olha, olha o cheiro É lixo Aqui não, para com isso Isso é maloqueiro, maloqueiro de São Paulo É maloqueiro de São Paulo, não faça isso não Eu sou, eu sou maloqueiro de São Paulo Ele é o que? Maloqueiro de São Paulo Maloqueiro? Vamos lá Que cheiro de bosta da porra Vem, vem, vamos Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vamos Vem, vamos Ó, só vou falar Eu vou trollar ele, ele vai se fuder Esse vai se fuder Caralho Calma aí, calma aí, calma aí Meu piado não Meu filho não Caralho Cheiro de merda Cheiro de merda do caralho 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 Cheirinho gostoso! Cheirinho gostoso! Yo, você vai fazer um pouco completo? O que? Cheirinho gostoso! Jogou na boca do cabrito, ele ai, o cabrito está lá no morreiro. O cabrito fazendo o bunker, eu e o speedy, manda todo mundo para botar todo mundo fedendo. Ele está na minha cara, que porra é essa, mané? Caralho, ela veio no rosto com cheiro de paltre, velho. Fala em igreja! Nada estende! Você entende o rosto? Eu estou aqui, eu estou aqui. Ô, John! John! Vai começar a cair se for muito pra lá. O que? Vamos comer! Vamos comer! Vamos comer! Comer? É... Mano, quem o f... Uma! Vamos comer uma! O que ele disse? Vamos comer uma! Vamos comer uma! Uma! A wat era! Oh! Vamos comer uma! Homem... À si? Estão宮. Ok! Quem você quer? Tem uma das quatro de elas, qual você quer? Qual você quer? Qual você quer dizer um... Qual você quer dizer uma? Qualquer! Qualquer! Qual é a pessoa que eleitor? Quem você quer dizer sua reto? Ele está meio louutoあの cara. O que eu quero��? Eu tenho você. Eu estou grande, eu sou frio, eu tenho você! Vou... É, o irmão maior agora. Oi, vem, vem, vem. Ai, meu Deus. Bota a cara de malandro. Não, velho. Bota a cara de malandro, cuzão. Para de fazer a cara de tadinho. Agatio, 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 agatio. É, o que você vai falar? Cara, não sei. Tem que falar pro sério. Como é que eu falo? O que ele vai fazer? Oi. Vem. Oi. Vem. Meu amigo, preto macaco. Fala. Fala aí. Prazer. Tudo bem, prazer. Fala. 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 Talk to her. Ela fala português, bro. Prazer. Prazer. What the fucking... He's nervous, he's nervous. This is my little bro. You know what I'm saying? He's from, uh... He's from Brazil. He's from Brazil. And he said he likes you a lot. Yeah. Ela fala português, bro. Ela fala português, bro. Ela fala português. Ela fala português. Ela fala português. Ela fala português. She's from Brazil. Ela fala português. É, marido. Tá ligado. Ela é muito bonita. É. What did she... Toll? O que que eu falo? Você tá nervoso? O que eu falo? O que é que ela é? O que é que ela é? O que é que ela é, meus irmãos? Eu não sei português. Não, dê-lhe o que em inglês. Oh, ok, inglês, inglês. Hey, baby. Can I eat your pussy? Mas fala em inglês. As men não gostam quando alguém fala em inglês. Hey, baby. Mano, mano, mano. Oi, oi. Vem, vem, vem. Oh, can. 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 I eat your pussy. Pussy. O que que eu falei? Quanto é nesse tempo? Fifty seven. Entendi, entendi. Simunal. Não. Oi, oi. Beijo ou tapa? Beijo ou tapa? Não. Na bochecha, na bochecha. Vai, vai, vai. Na bochecha eu passei. Não, na bochecha. Não, não, não. Bateu na boca. 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 Boa sorte, meu irmão! Boa sorte, meu irmão! Boa sorte, meu irmão! Boa sorte, vamos! Você é mais velho! Oi, eu sou mais velho! O que? O que? Eu acho que 20... O que? 15! 25! 25! Como é que se fala depende da ocasião? Depende da ocasião! Depende da ocasião! Depende da ocasião! Da ocasião! Olha pra cá, vem pra cá olhando pra ali! Tchau! 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 Tchau!